Muito boa noite, parabéns pelo prémio. Pergunto-me se o Braga conseguiu, beneficiou de dois erros do Nacional e na primeira parte conseguiu a vantagem de dois golos. No entanto, com o gol do Nacional, fez com que a equipa adversária acreditasse, esperava sofrer tanto nesta partida. Sim, muito obrigado por o prémio. Penso que entramos muito bem no jogo. Fizemos uma grande primeira parte. Começamos com dois golos pronto. E logo na segunda queríamos fazer o terceiro. Podíamos ter feito na primeira parte dois golos mais, penso. Mas logo na segunda tivemos que sofrer um pouco. O Nacional ficou um golo e tivemos que sofrer um pouco nos últimos minutos. Mas é a raça guerreira, é a raça que nós temos e é onde nós queremos estar. Chegaram a temer perder pontos neste jogo depois de uma primeira parte onde o Braga teve mais ascendente do que propriamente o Nacional. Não, não, nós estamos com confiança. Ao final há momentos do jogo que temos que sofrer e aqui nos últimos minutos tivemos que sofrer e fizemos bem. E por isso conseguimos a vitória. O Braga alcança assim o segundo lugar da tabela classificativa. Agora estão a olhar para o primeiro lugar, para o líder do campeonato ou entram claramente nesta luta pelo segundo lugar? Nós só pensamos jogo a jogo e agora o próximo jogo que é o mais importante, o jogo do Dragao, é o mais importante.